20 dias depois da morte de Diana Lloyd Oliveira, a polícia segue investigando o que teria dado errado na cirurgia plástica da jovem de 25 anos. Até agora, os pais da vítima foram ouvidos. A polícia civil também já oficiou ao Cremego no intuito de saber se o profissional responsável pela cirurgia tem procedimentos administrativos contra si. Segundo a polícia civil, o hospital foi notificado há cerca de uma semana para que entregue a relação com os nomes dos profissionais que participaram da cirurgia da Diana, para só então começar a agendar os depoimentos da equipe médica. O delegado também aguarda a conclusão dos laudos complementares realizados pelo IML. O corpo da Diana foi encaminhado para o IML, foi feito o laudo cadavérico, porém há necessidade de fazer a complementação desse laudo, que é basicamente uma perícia nos órgãos para identificar, para saber a causa da morte. A advogada recém-formada era de Itaberaí e procurou um hospital em Goiânia para fazer as cirurgias de lipoaspiração, enxerto nos glúteos e de silicone nos seios. Segundo o prontuário médico, ela passou mal durante o fechamento dos orifícios feitos no procedimento. Diana teve uma parada cardíaca. Foram três horas tentando reanimação, mas infelizmente a jovem não resistiu. O médico tem especialização em cirurgia plástica e registro ativo no Conselho Regional de Medicina. Por meio de nota, a advogada do profissional disse que por causa do Código de Ética Médico não pode dar maiores detalhes, mas que a vítima apresentou intercorrência durante a lipoaspiração e que foram adotados todos os protocolos prescritos. O médico é investigado por homicídio cuposo, quando não se tem a intenção de matar. Segundo a Polícia Civil, ele também é suspeito de lesão corporal grave contra uma outra paciente, que perdeu um dos braços depois de complicações de uma lipoescultura realizada em março deste ano. O hospital onde o profissional trabalha disse que investiga ambos os casos. Obrigado.